O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o novo treinador do Flamengo, Jorge Jesus. Primeiro, Rodolfo, você costuma ver a final de Liga dos Campeões, né? É uma coisa que você vem vindo de forma sequencial nos últimos anos? É verdade, é verdade. Pelo menos desde Berlim eu tenho vindo sempre. Eu acho que isso aqui é muito importante pra gente olhar ou ver um pouco do que é esse show aqui. A gente tem a expectativa de um dia poder levar isso pra América do Sul, até pela qualidade que a gente tem do futebol praticado lá, dos nossos jogadores. Mas acho que o nosso objetivo é que um dia isso possa poder chegar também pra América do Sul no nível que isso tem aqui. E você tá trazendo alguém pro seu clube que tem muita experiência em futebol europeu, experiência nesse futebol de elite. É a primeira entrevista que vocês estão dando depois desse acerto anunciado hoje pela manhã. Como que foi isso pra você? Como que é anunciar pros torcedores rubro-negros essa contratação? Não, pra mim é um motivo de enorme satisfação poder contar com Jesus conosco lá. Ele é um dos melhores técnicos do mundo, todo mundo sabe disso. É um sujeito adorado em todos os locais por onde passou. É um sujeito que tem uma dimensão mundial que é a dimensão do Flamengo. Ele conhece a dimensão do clube, a dimensão do Flamengo. É um técnico do nível que o Flamengo precisa ter e sempre precisou ter. Estamos muito felizes dele poder ter concordado de trabalhar conosco. É um prazer enorme poder contar com ele, uma pessoa intensa, detalhista, que odeia perder como nós do Flamengo, entendeu? E vai estar trabalhando junto conosco pra que o Flamengo possa alcançar todos os títulos que a gente tem a expectativa de poder alcançar. Jorge, o que que te levou a aceitar essa proposta do Flamengo? Quais são as suas expectativas pra trabalhar agora no mercado brasileiro e justamente com um dos maiores clubes do Brasil? A proposta baseia-se basicamente e unicamente na grandeza que houve com o Flamengo no mundo. Se calhar nós que estamos fora do Brasil sabemos dar a dimensão maior ao nome que o Flamengo tem em todo o mundo. E eu fui habituado a conhecer esses grandes quatro nomes do futebol mundial, que chama-se Flamengo, Boca Juniors, Barcelona e Real Madrid. E portanto, esta possibilidade de trabalhar não só no Brasil, mas no clube com mais dimensão no Brasil, apaixonou-me e portanto a proposta que o Flamengo tem para qualquer técnico é ganhar. E eu estou habituado e quero é ter objetivos de ganhar, ganhar títulos e o Flamengo proporciona a qualquer treinador essa possibilidade. E portanto, sabendo que posso, além das competições nacionais do Brasil, tenha a Libertadores e depois da Libertadores pode estar numa Copa do Mundo, ou seja, na final da Copa do Mundo, como vocês sabem. Isso é o máximo para qualquer treinador. Ou o europeu, trabalhando no continente europeu, porque só chega lá pela vida da Champions, quem vai estar é uma destas duas equipas. Na final do Campeonato do Mundo, espero bem que sejamos nós o Flamengo e pode ser o Liverpool, porque o Flamengo já teve uma história, na última vez que ganhou, ganhou 3 a 0 ao Liverpool. Olha, você pode me corrigir se eu estiver errado, Landim, mas existe... é claro que o Flamengo precisa vencer, conquistar títulos, faz parte do DNA do Flamengo. É verdade. Mas jogar bem também é algo que a torcida pede, é algo que apresentar resultados com qualidade também, é algo que você pretende entregar, Jorge? Isso é a vida do treinador e do presidente e de um clube, quando tu estás num clube grande, como é o Flamengo, tu tens que chegar para ganhar títulos, não é? Todos os títulos. Portanto, essa é a pressão que eu estou habituado a ter e não sei viver sem ela, não sei viver sem ela. E, portanto, tudo isso fez com que eu estou super entusiasmado, porque vou para um grande clube, com uma torcida fantástica, muito apaixonada, muito exigente, e é isso que eu quero. Muito obrigado a vocês dois pela presença. Um rápido palpite final. Quem é campeão hoje? Ah, é o Liverpool e vamos nos encontrar mais tarde, quem sabe outro 3x0. Está torcendo para o Liverpool também hoje passar? Como? Quem que você acha que vai passar? O Liverpool? Uma questão de simpatia, porque já o Flamengo é vermelho, o Liverpool é vermelho, seja o Liverpool. Eu volto com você, Tainá. Obrigado aqui aos dois.